A paz do senhor, boa tarde, mais uma vez adentramos a seu lar, em sua casa, onde você está, no seu telemóvel, né, nos acompanhando, para juntos compartilharmos algo da parte de Deus, juntamente com esses irmãos abençoados de estar conosco aqui nos estúdios, e nós agradecemos antemão a Deus por mais essa oportunidade, né, não sabemos o que tem acontecido na sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu ministério, mas algo nós temos para te dizer nesse dia de hoje, Deus tem uma bênção diferenciada para você, né, se você crer, pode ter já alegria no seu coração, regurgizando, sabendo que hoje, a partir desse momento, que se ouvir essa palavra que temos para você, sua vida vai ser uma vida diferente, amém? Temos aqui, juntamente com o nosso irmão Johnny, né, e hoje o nosso convidado especial, depois de Jesus Cristo, né, o nosso pastor Silvério, da Igreja do Monte, um dos fundadores da Igreja do Monte, né, estará aqui falando conosco sobre a Igreja do Monte, sobre o seu ministério, sobre a sua experiência com Deus, sobre as bênçãos que Deus tem feito na vida do nosso pastor, amém? Nosso irmão Johnny, suas considerações? Amém. Muito boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é o programa especial de Natal, né, esse será o último programa desse ano nosso, e nós retornaremos no ano que vem, né, pastor Marcelo? É, talvez, né, talvez, vai ter umas retrospectivas aí, dos programas apresentados, nesse período de janeiro, nesse período de dezembro, mas em janeiro estaremos com novidade, né, e consideração aqui do nosso pastor Silvério, fica à vontade, pastor Silvério. Eu, eu, eu os saúdo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pra mim é uma honra esse convite do pastor Marcelo, de estar aqui, e que Deus possa alegrar o seu coração, em nome de Jesus Cristo, uma boa tarde, em Cristo Jesus, amém. Amém. Fique, fique atento, Deus tem uma palavra pra você, Deus tem algo pra você. Desde o princípio da criação, né, pastor Silvério, a gente sempre temos o costume de dizer que a humanidade, o povo anda à procura de Deus, à procura de religiões, mas, na verdade, é Deus que anda à procura do homem. O senhor concorda com isso, pastor Silvério, que Deus procura o homem o tempo todo? É, porque o próprio Deus criou a sua imagem e semelhança, né, então Deus tem, vamos dizer assim, preocupação, porque Deus não tem preocupação, Deus é. É verdade. É verdade, mas, entretanto, é como quando ele foi falar com Adão e Eva e que eles se esconderam, nós estávamos nus e nos escondemos. Quem te falou que você estava nu, né, comeste a fruta que eu proibi que não comesse? Então, o próprio Senhor Deus, ele realmente, ele criou o homem a sua imagem e semelhança, né? Ele falava ali há tempos já com Adão e Eva, não é verdade? Mas, no dia que eles erraram, aí, então, veio aquela maldade também deles. É, a maldade e o pecado, né? Deus os procurava, Deus, né, estava com eles, não podendo imaginar o tempo, né, porque o tempo e o espaço não tem limitação com o Espírito Santo, né? De formas que Deus procura realmente o homem, né? É verdade, então, Deus tem te procurado. Você, nesse dia de hoje, você vai se fazer aparecer a Deus, né? Nesse dia de hoje, você vai se apresentar ao Senhor? Porque vemos, né, pastor Silvério, que foi assim que o pecado entrou no mundo, o homem se envergulhou e falou, olha, eu vi que estava nu, quer dizer, a vergonha se apareceu, ele correu de Deus e se escondeu. Aí, Deus começa a procurar, onde está você? Quem te fez saber disso? Onde está você? Então, o homem ainda, na sua limitação naquela época, com o pecado, Deus ainda é preocupado, onde está você? Então, Deus pergunta, onde está você, meu irmão? Né, irmão Johnny? Deus procura o homem e fala, onde está você? Com certeza, pastor. Deus sempre está procurando nós, nós que somos, em vez de procurar a Deus, em vez de a gente não procura, né? É, nós que devemos procurar mais a Deus, Deus sempre estará na nossa procura. É, às vezes, nós, em meio às nossas dificuldades, pastor Silvério, a gente procura soluções em tudo, né? Até mesmo, fala assim, não, acho que fulano vai conseguir resolver o meu problema. Às vezes, é uma coisinha tão simples, né? É, porque, na verdade, o encontro com Deus é que é a maravilha, né? Quando eu me encontrei com Deus, eu, lendo o capítulo 9, ali, de Aptos dos Apóstolos, fiquei tão maravilhado com a conversão do apóstolo Paulo, né? Que eu resolvi que eu ia só servir a Deus. Eu tinha 25 anos. E hoje, eu tenho 75, e o senhor um dia falou pra mim, tenho um plano casado contigo. Então, Deus está procurando, né? As pessoas, e a gente, por exemplo, vê um, um, algo diferente na cabeça da pessoa, se ele não ainda foi encontrado por Deus, ele se perde. É verdade, Evaldo? É verdade. E, no caso, por exemplo, eu tive essa alegria, embora que o sentido que ele me perguntou foi outro, mas, é, eu, talvez eu esteja pulando etapas, né? Não, 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 pode ficar, como eu falo, pode ficar à vontade. Mas, obrigado. Tudo que é dito aqui é pra enriquecimento do evangelho, né? É isso mesmo. Pra enriquecimento da gente, então, é como eu falei desde o princípio, nós queremos saber também do seu caminhar com Deus, como é que começou, e já pode, a partir desse gancho, já pode continuar, irmão Silveira. Porque você é precioso pra Deus. Você, na verdade, pelos problemas que nos afligem no dia a dia, não é? Não sabe o quanto você é precioso pra Deus. É precioso a tal maneira que Deus deu o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Então, você é precioso. Esse problema que você vive, ou lugares que você procura alegria, enfim, você precisa ter um encontro com Deus, porque Deus já está te procurando há muito tempo. É, pastor, eu vejo assim, na criação, na palavra bara, que é haja, crie, faça-se, né? É, do original, diz que ao término das suas criações, Deus dizia assim, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Aí, quando Deus cria o homem, aí o termo já muda, né? E viu Deus que era muito bom. Muito bom. Então, você não é tão somente bom. Bom na forma de você ser especial pra Deus, né? Eu estava vindo com o pastor, até estava comentando, viu, pastor? Quando nós estávamos falando assim, as pessoas tem mania de falar assim, igual, ah, eu sou um simples pessoal, não. Você é uma pessoa tão especial que você custou o sangue do filho de Deus. E a pessoa, ah, talvez a pessoa põe na sua cabeça, eu não sou nada, eu sou pequenininho, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou... Não, você é a coisa mais preciosa que tem na face da terra. É você. O mais precioso que tem na face da terra é o senhor, sou eu. Porque cada um, a unidade, cada um ser humano particular em si, foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, é importante sabermos que cada um tem o seu valor, mas o nosso valor interesse, que é o valor do sangue do filho do cordeiro, o sangue do cordeiro, né? Que entregou a sua vida por nós, para que nós possamos estar aqui hoje, né, irmão? E depois, pastor, o irmão vê, diz que o senhor escreveu nossos dias, quando nenhum dos nossos ossos ainda haviam sido formados, né? Quer dizer que Deus está procurando, Deus escreveu. Não é que você esteja passando de terríveis situações, não. Que nos assolam, não tem como, não é? Mas, entretanto, o reino de Deus ainda está sobre a terra, de formas que Deus quer te encontrar, Deus te procura. Você tem que dar uma abertura, né? Às vezes a pessoa fica achando que, pelas vidas que já ele levou, que ele não tem valor para Deus. Muito ao contrário. É como o nosso pastor falou. Ao ponto de ele ter um filho, criar um filho, Jesus Cristo, do ventre de uma solteira, né? Apareceu a ela e disse, darás à luz um filho. Mas como se fará isso? Eu não conheço o varão, né? E, entretanto, você, às vezes, fica perdido, e só Deus sabe, né? Entretanto, Deus tem o melhor para você. É, que nós vamos agora... A minha vida foi o melhor, graças. É verdade. Que adentramos agora no período de Natal, né? E esse é um período que bastante me preocupa, viu, pastor Silvério? Porque é um período muito alto do índice de suicídio, né? Porque Natal, o nascimento de Cristo, algumas outras pessoas levam mais pelo lado familiar, e o pai que perdeu o lar, largou da esposa, perdeu o filho, né? Então, se encontra-se numa situação meio difícil nesse momento, né? Agora, no período natalino, né? Onde as famílias se reúnem, né? E, muitas das vezes, muitas famílias não sabem nem, nem têm a noção do que seja Natal, acham que é só beber disso e comer demais, reunir com a família, rever os amigos, rever os parentes distantes, sem saber que é um momento especial, né? Do nascimento do Filho de Deus, de nós falarmos, né? Um pouco mais da salvação, um pouco mais, até nós, igreja, né, irmão? Falarmos mais de salvação, porque eu acho que o papel da igreja é falar de salvação, independente se é Natal ou não. Porque a Bíblia diz em Lucas 2.10, se eu não estou enganado, é que quando ele anuncia, diz assim, Ele não fala a data, não fala o dia, ele fala hoje. Então, para mim, pode ter sido hoje. Alguns historiadores, eles levam para o lado do censo que estavam sendo feitos naquele período, mas nós não sabemos a data certa daquele recenseamento, não sabemos o período de se Jesus havia nascido ou não, porque, do recenseamento, porque, se vocês observarem, eles não eram mandados buscar e matar o... Perdão. O governador manda buscar e matar as crianças com dois anos de idade. Então, podemos conjecturar que Jesus já estava em um período de dois anos, um ano, ou nascendo, ou nascido. Então, não sabemos por que não deixou a data exata, mas sabemos que estamos num período onde a humanidade acatou dezembro como Natal e nós, cristãos, adequamos isso também para confraternizar entre os irmãos. Então, é um período que nós devemos estar mais atentos às pessoas, às famílias, aos irmãos, aos amigos, que passam por essa dificuldade. E... Quero ainda até falar uma coisa assim, pastor Silveira. Achei interessante quando o irmão começou a falar do início que o irmão aceitou Jesus. Há uma grande diferença para o senhor do período quando o senhor, na idade de 25 anos, quando aceitou Jesus e a igreja de hoje? A igreja de antigamente e a igreja de hoje? Irmão, o que eu vejo é o seguinte, há diferença nas pessoas. Nós temos que saber o que queremos. Nós temos que buscar a Deus de todo o coração. Às vezes nós vemos, por exemplo, pregações que falam, às vezes, dos problemas que se está passando e a pessoa sai dali e fica meditando nos problemas. Eu tenho que saber que Deus está lá, hoje está lá fora nos aguardando. É verdade. Eu tenho que saber que o problema que eu estou passando, Deus pode mudar a situação, porque há testemunhos maravilhosos, né? Certos, por exemplo, como você gosta de falar em suicídio, hoje em dia eles ficam falando que isso aí até incita mais, né? Nós temos que... Não é que nós vamos fazer vista grossa para tanta coisa que acontece, né? Mas o reino de Deus já está sobre a terra desde que Jesus chegou, né? Tem um versículo que eu falo muito, em Lucas 11, 20, que o Senhor Jesus diz assim, se eu expulso os demônios pelo reino de Deus, certamente a voz é chegado o reino de Deus. Então, a pessoa já está frustrada, tem muitos que aproveitam as situações, né? Então, nessa tristeza, aquele profundo d'alma, vem coisas que não era para vir, né? Não condiz, né? Não condiz, né? Porque a natureza é tão linda, não é verdade? A palavra de Deus é maravilhosa, né? E nós encontramos pessoas boas também, né? É verdade. Então, na verdade, tem certas situações que nós temos que saber que o reino de Deus está sobre a terra desde que Jesus aqui esteve, né? Então, eu tenho que esvaziar-me de mim e me encher de Deus, né? Agora, por exemplo, já pensou uma pessoa que não tem família, uma pessoa que passa aí sendo maltratada, vai lá e para cá, um frio como este, a pessoa tem que procurar papelão para poder esquentar, né? Ainda é a mão de Deus no Espírito Santo que penetra tudo, né? Que não deixa as coisas acontecerem, né? Mas, eu vejo o seguinte, que tem certas coisas que a gente tem que evitar de estar pregando, de estar falando, porque só faz inflamar. Inflamar mais, né? É. Mas, no caso, por exemplo, você que está nos ouvindo, Deus te ama de uma maneira que nós não temos nem como entender. Você, por exemplo, você não está só. Deus está te procurando, como o nosso pastor Marcelo estava lembrando, Deus está te procurando. Visita uma igreja que fala de Jesus, é Natal, momento em que as pessoas ficam mais tristes, né? Porque, às vezes, a família está longe, outras vezes não tem pessoas que o tratem bem, falta isso, falta aquilo, mas Deus está te procurando para a glória do seu santo nome. É verdade. Mas, sim, pastor Marcelo, Deus ainda procura o mundo, né? Ainda procura. É igual você está falando, a igreja, realmente, a igreja não muda, né, irmão? O reino de Deus é imutável. É imutável. Vem o reino, permanece o reino. As pessoas mudam, mas o reino de Deus permanece ainda. E onde a intercessão é muito importante, nós precisamos orar bastante, interceder, jejuar, não é? É claro que você não vai jejuar até morrer, mas, entretanto, precisamos interceder e saber, né, que não estamos sós também em questão de igreja, não. São milhares pregando, não é? E elas são do Senhor Jesus. Então, nós temos é que confiar. Posso contar um testemunho rapidinho? Deve, deve. A minha sobrinha, certa vez, estava numa excursão, num ônibus, o ônibus cheio, o ônibus de excursão, e lá na Serra de Petrópolis, e então, verdadeiros abismos, né, que você olha lá, e o ônibus sobe, o ônibus desce, e tal, e eles ali, o ônibus cheio, né, da excursão, de repente, o motorista se parou o ônibus, desceu, sentou a uns cinco metros, assim, na frente do carro, daqui a pouco, ele fez assim, ó, e morreu. Isso aí é a presença de Deus, que agiu no coração dele, para ele levantar do volante, né? Parar o carro. Ele deve ter sentido uma dor ali terrível no coração, e ele já sabia que tinha esses problemas, né? levantou e foi sentar num refrigério ali, sentado no, no, no paralepípedo, e ninguém está sabendo lá na, dentro do ônibus. De repente, ele fez isso e morreu. Então, é muito importante que a gente ter seda mais, porque em algum lugar, Deus está livrando alguém da, 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 da forca, da, quando acabou de matar alguém, né? É verdade. E as pessoas pensam que, assim, ah, só livra se ele passar raspando, por exemplo, ah, é, Deus está, está livrando a pessoa do acidente de carro, aí ele pega o carro, vai para o trabalho e volta, mas não aconteceu nada, né? É, porque foi livramento. Muito bem, Às vezes eles pensam que para ser livrado, tem que ter, ah, me riscaram o carro do lado, mas eu saí ileso. Não, livramento é livramento. É, como dizem, em paz me deito, né? Logo pega um sono e dizem, a gente de dia a amanhecer, a gente levanta, quer dizer, já um livramento, uma bênção, né? É o que eu costumo que eu tenho que dizer aqui, pastor Silveira, é que a maior bênção do ser humano é conseguir deitar e acordar. É mesmo, é um novo dia que inicia, né? Inicia. Novas coisas, não podemos ficar pensando no passado, de ruído. Esses dias na igreja, eu fiquei... Pouco medo, né? Esses dias na igreja, pastor Silveira, eu fiquei observando, quando a pastora falou assim, alguém tem um testemunho para falar? Alguém quer contar alguma coisa? Falar? Aí eu fiquei esperando. Eu pensava, todo mundo deveria levantar, né? Porque todo mundo tem que ter um testemunho. Tem, tem sim. Eu estou aqui hoje na igreja porque Deus me deu mais um dia de vida. É verdade. É um testemunho, né? Que as pessoas pensam que... Aí eu vi a irmã falando do filho dela, que havia feito uma prova, e ela tinha orado para que Deus abrisse o entendimento dele. E eu achei assim, às vezes as pessoas pensam e olham e falam assim, ah, mas esse testemunho foi tão simplesinho, rapaz. Eu acho que o milagre é o milagre. É o milagre é o milagre. Independente do tamanho. A bênção de Deus na sua vida, independente do tamanho, é bênção, né, irmão Johnny? É verdade. Eu concordo, pastor. A palavra de Deus é muito boa. Ela nos edifica, ela traz conhecimento para nós. Mas o testemunho é edificante, né, pastor? Quando a gente ouve um testemunho, parece que renova nossas forças, renova nossa fé, né, pastor? É isso mesmo. Dá um gás novo para a gente, né? É verdade. Um ânimo novo mesmo. Dá um ânimo. Então, pastor Silveira, e assim, aí o senhor, o senhor disse que com 25 anos aceitou Jesus? É. Mas aí o senhor já era junto com o ministério. Conta-nos um pouco aí sobre a Igreja do Monte. Como nasceu, como é que foi? Se foi nesse ministério que o irmão nasceu, junto com o ministério, como é que foi? É. Primeiro, que algum colega, se eu me expressar mal aqui, não me tenha mal, e olhe por mim. Amém. Mas a nossa obra é uma obra que aceita entregar recado, né, de profecia e revelação. E muitos sempre combateram isso, né? E essa, havia uma obra lá no Rio de Janeiro, que ela se chamava Sinais e Prodígios. E a professora Lenisa Everdo Brandão, que era a presidente. E se hoje tem pessoas que têm reticências em relação a ouvir uma profecia, uma revelação, naquele tempo, então, não se pode nem imaginar. E a coragem dela era tanto que ela entregava... Desculpem. Ela entregava revelação, profecia pelo rádio. Aí que a coisa ficava preta mesmo, né? Mas ela tinha dom... Pessoalmente já era difícil, né, Marcelo? Já pensou? Hoje, pessoalmente, por rádio... Ontem eu estava conversando com a pastora Elisabeth, proprietária de onde eu alugo a casa que eu moro. E, então, eu estava... Estava lembrando para ela que a gente... Enfim... É... Que... Meus irmãos, me perdoem. Eu perdi minha esposa. Perdi minha esposa tem um ano. Casei-me... Eu tinha 43 anos e ela 42. Fui bem dizer a mesma idade. Vivemos 31 anos. E, nesse momento, pastor Marcelo, o que eu ia discorrer sumiu. Sabe? Eu lembro. Mas... Não. Ninguém de nós se basta. Então, é bom mesmo. Porque era interessante o que era... Nós estamos falando sobre a profecia da irmã, da pastora, que o senhor estava conversando com ela. É. A pastora Lelisa Vê do Brandão, né? Sim. Ah, o senhor me perguntou como foi a igreja, não é? Sim. Então, essas sinais e prodígio eram no Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, era pastor lá também e da Penha Circular era eu, né? E a professora Lelisa Vê do Brandão, ela entregava recado até pela televisão, profetizando. E ela tinha um dom tão maravilhoso que ela, por exemplo, ali está o Yelton, né? Sim. Ela olhava para ele e aí aparecia um filme assim na cabeça dele lá, olha. E aí ela começava a falar. Era uma coisa incrível, né? Entregar a profissão, né? E a igreja aqui no... não era tão bem... não tinha tão senso entregar recado, ela entregava maravilhosa, luta, mas, entretanto, não tinha assim aquela... aquela graça no administrar. ficava difícil administrar coisas à distância, né? E então, o pastor Jorge, ele era da... juntamente comigo lá nas Sinais e Prodígios na Ceilândia. Sim. E então, um dia chegou um recado ao pastor que estava... eu vim para Brasília que eu vim assumir aquela igreja, sabe? Sim. E volta e meia, a pastora Lenisa Vila Brandão, de repente, ela mandava uma pessoa que sabia de um assunto qualquer, às vezes, confusão criada por disse que disse, né? E mandava outro lá para assumir. E o pastor Eli Gomes Rangel, ele era o presidente na época, e então ficou sabendo que o pastor Jorge havia fundado uma igreja. Ele ligou para mim e falou assim, pastor, eu estou sabendo que o pastor Jorge fundou a igreja. Eu falei assim, ué, pastor, ele não, absolutamente. Marcou-se a reunião e ali na reunião ele realmente falou que sim. Então, o pastor Eli lembrou a ele que ele tinha que levar a placa da Sinais Prodígio lá para onde ele começou o trabalho. No meio do mato, irmão, ele começou a orar e pessoas começaram a aglomerar, a se estar junto com ele. E ele tinha um dom maravilhoso de revelação. O pastor Jorge, Leves da Mata. Hoje ele está na glória, nas hostes celestiais. Mas muito bem. Então, eu falei assim, não, pastor, não é possível. É possível sim. Então, na reunião, o pastor Jorge foi proposto ele deixar a igreja, levar a placa da igreja lá para o trabalho que estava concorrido, ou então ele sair. Ele, então, eu imagino a saia justa que ele viveu. Ele falou assim, professor, me desculpa, mas eu não tomo nenhuma dessas três opções. O pastor, então, mandou que na quarta-feira, eu acho que era um domingo, na quarta-feira, outra reunião para o senhor pensar bem. Quarta-feira, ali estamos, ele também não saiu da posição e disse que ele não levava a placa para lá. Era muita gente que ia lá, irmão. Que ele não levava a placa para lá e que também não saía da igreja e que não acabava com lá. Eu, então, tomei de um passo à frente, o pastor Eli, o senhor me desculpa, mas se é assim, o senhor tem que desligar o pastor Jorge. E o pastor Eli, então, deu mais um prazo para ele e ele, então, foi desligado. Uma irmã, chamava missionária Lourdes, esforçada, que você não pode nem imaginar e que Deus usava também, no dia seguinte, falou assim comigo, pastor, eu tive um sonho essa noite, o pastor Jorge saía num caminhão e eu pulava na carroceria. Na mesma hora, eu falei, irmã, então vai junto com ele. E ela foi... Acompanha, né? Acompanha. Acompanha. E ela, então, acompanhou. Essa irmã, ela tinha duas filhas, tinha mais filhas, né? Mas a Sônia e a Patrícia eram pequeninas. Hoje a Sônia é pastora de, assim, de respeito, sabe? Casou com um jovem que nós conhecemos naquela época também, que era o seu namorado, também pastor, que Deus usa também maravilhosamente. Pessoas de padrão cristão, sabe? Entendi. Tá, 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 estendendo muito, né, pastor? Não, 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 nós todos acompanhando, né? Ah, pois não. Esse é importante, nós sabemos como é que nasceu, né? Então, ela ficava lá do M Norte, pastor Jorge, às vezes, ia visitar em casas lá e vinha o pastor Jorge a pé com a missionária Lourdes, a Sônia, que é a mais velha, uma das mais velhas, que é a pastora e a, e faltou o nome aqui agora, a Sônia e a Patrícia. Vinha um andando, eu não tenho muita, eu não sei quantos quilômetros deve ter do M Norte até lá no centro de Ceilândia, lá. M Norte? É. M Norte, eu não sei. É, ali, ali onde era a, oh, meu Deus, academia de polícia. Ah, academia de polícia. A gente tem quantos quilômetros ali? Ah, da M Norte ali, botamos aí oito, sete quilômetros. Vinha, às vezes, alta hora da noite, depois de cultos, né, andando com a, com as duas meninas e a missionária Lourdes, até lá, na, ali na, na academia. Na academia, é. E de forma que, a igreja, então, pastor Jorge alugou um local lá, na, aquele M36, conjunto I, e eu passei a ir lá, e eu fui, passei a ser o primeiro pastor de lá. Deus fez a obra também, no meu coração. Já com a placa, já passou a dominação? Já com a placa de igreja do monte. Igreja do monte. É. E o, e o, e o pastor foi desligado, né? Sim. E o pastor foi desligado. Então, ali nasceu a primeira igreja, a dona, a proprietária, ela tinha um, um terreno, e já com uma base, um alicerce de uma casa, lá no, no vale, no vale, como é que chama lá? Oh, meu Deus da glória. Vale do amanhecer, e então, o, ela, ela pediu que nós entregássemos a casa, que a casa nasceu, como num fundo de quintal, sabe? Sim. Mas era uma maravilha que só se houveram. E então, ela falou que tinha essa casa, e pediu, pediu para nós sairmos. E o pastor Jorge falou assim, vem cá, e se nós construirmos a casa lá no, no vale do amanhecer para a senhora, no alicerce que a senhora já tem lá, a senhora não concede, porque ali já era um, um endereço fixo, sabe? Trabalho maravilhoso acontecendo, né? E eu o primeiro pastor ali. Então, assim que nasceu. dali, 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 foi, fomos, é, fundando em outros lugares, né? Pessoas que pediam. quantos, vocês sabem, quantos, quantos ministérios estão abertos, mais ou menos? vinte e sete, vinte e nove, trinta e nove. Isso, só do Brasil, ou contando fora também? Não, fora dos outros estados. Todos os estados, trinta e nove. Se eu não me engano, parece que são nove estados, né, que já tem. É isso mesmo. Lá em Taguatinga, eu que juntamente com a irmã, que era da igreja, fundamos, né? E prosperou. A irmã, só vendo uma pessoa, uma serva de Deus mesmo, né? Mas, pois bem, então assim que a igreja nasceu, sabe? Com trinta e nove. É, setenta e um pastores, e não é que se consagre-se absolutamente, é uma coisa de padrão, sabe? É. E o pastor Jorge partiu, há dois, há dois anos e, dois anos e uns meses, uns dois meses, mais ou menos, né? E assim que a igreja nasceu, sabe? E glorificado seja o nome do Senhor. Hoje, com a nossa presidenta de pastora, Maria Ramos, né? É, que é sempre bom frisar. Com a benção. É, pastor, ela era a esposa do pastor que morreu, mas ela não é pastor, não é presidente, porque ela é a esposa do presidente, não. Sim, sim. Ela é presidente porque foi eleita presidente. Eleita por direito. E por direito. Também, Deus Deus. Ouviu os candidatos, né? É, mas ela concorreu com vários candidatos, né? E ganhou a presidência, porque parece que o pastor, ele era interino, não era isso? O, o, o pastor, o pastor esposo dela? Não, não, ele é que fundou. Sim, ele era o, então, ele era pastor-presidente do ministério. Ele era pastor-presidente. Aí, logo após a sua morte, foi-se aberto, é, 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 mas eu, o pastor Marcelo, eu costumo lembrar assim, porque ela é uma pessoa esforçada. Verdade. Que só Deus, o senhor conhece o pessoalmente. Há poucos dias, há pouco tempo, a gente observa que é uma pessoa bastante esforçada. trabalhadora na obra de Deus. E Deus fala com as pessoas certas, né, irmão? É verdade. Na frente da obra, Deus separa as pessoas, Deus vem segundo o coração, então, separa segundo o coração da sua obra. E eu sempre desperto esse detalhe, porque as pessoas podem pensar, ah, não, ela é esposa do pastor, agora ela é presidente. Ela é esposa do presidente, agora ela é presidente. Minha esposa tem um negócio de dizer assim, por que que toda esposa de pastor tem que ser pastora? Não, não tem não. É só sua esposa. É, não tem só de pastor, tem que ser pastora? Não, esposa de pastor é membro também. Eu sei que a esposa de pastor não tem nome, é esposa do pastor. É esposa do pastor, não tem nome, né? É, também tem uma coisa interessante, que até hoje, o pastor Silvério, ele tem o culto lá no Monte da Guariroba, que é toda terça-feira, junto com o pastor Tomé, e o pastor Carlos, né? É. Teve um dia que eu fui, eu tinha um mês de ministério, são vinte e nove anos aqui de trabalho, E o pastor Jorge que fazia. É, agora tá, o pastor Silvério tá lá. São vinte e nove anos, né? É, todas as terça-feiras que acontece, né? Começa nove horas da manhã? É, começa nove horas da manhã, e sou eu, o pastor Carlos, o pastor Edmilson, que ele mora lá em Águas Lindas, e o irmão Tomé, né? Porque ali é um coração só, sabe? Graças a Deus, né? Então, ainda hoje, tem os trabalhos, todas as terças-feiras. Vinte e nove horas. Pensa, né, irmão? Às vezes até me emociona. É, irmão, e a Bíblia diz, e o trabalho das vossas mãos, ele verá e ficará satisfeito, E aí, pastor Marcelo, teve uma terça que eu tava falando, tinha um mês, mais um mês, de ministério do monte, eu fiquei sabendo desse culto, eu fui lá pra conhecer, foi numa terça-feira, eu cheguei lá, tava só o pastor Silvério, o irmão Tomé, e o pastor Carlos, né? Eles louvando lá, cantando, eu cheguei lá, me apresentei, fiquei com eles lá, e aí começou uma chuva, pensa a chuva que começou, e o pastor Silvério, lá firme e forte na chuva, daí ele olhou pra mim e falou, meu filho, eu já tô acostumado a ficar aqui, se você quiser, você pode ir pro carro lá, não precisa ficar não, eu falei, não, pastor, eu vou ficar aqui, rapaz, olhando-se pra ele, pensa a honra que tem, ter o pastor Silvério, assim como o pastor Silvério, o ânimo que o senhor fala, de parabéns, é uma honra, eu vou começar a chorar aqui, é, a Bíblia diz, é uma coisa linda, irmão, é que a gente tem orado ali, e Deus tem mudado a chuva, tem parado o vento, às vezes o vento pode levar a barra, a barra, a barra, a barra, a barra, a tenda, né, e a gente ora, irmão, e vê Deus operar, mudando o vento, mudando o vento, parando, então nós sabemos que as chuvas, que bate de repente, né, mas inúmeras vezes, não tem nem, nem como duvidar, né, mas na verdade, esse é o Deus, que a gente serve, mas é isso aí, irmão, eu quando vejo o irmão na igreja, fala para o meu filho, olha, aquele ali é um exemplo do homem de Deus, é, irmão, em segunda rede, pai, eu quero te agradecer aqui em público, senhor, porque é a tua boa mão, porque na verdade, nós vamos estar ali, como agora, por exemplo, com a passagem do pastor Jorge, estando nos exércitos celestiais, as pessoas deixaram de ir, né, mas a gente faz o culto do trabalho do, que seja, intercedendo, enquanto a nossa presidente achar que o trabalho vai continuar, nós continuamos lá, eu, o pastor Carlos, o pastor Edmilson, e o irmão Tomé, sabe, e é uma alegria mesmo, agora, nós temos visto ali, irmão, não é, não é conversa fiada, só porque o tempo, porque às vezes, a chuva para mesmo, de repente, não, você vê mesmo, que foi Deus que ouviu a oração. Não, mas nós vamos fazer o convite para você, veja bem, toda terça-feira, começa a que hora passou, às nove horas da manhã, começa às nove horas da manhã, olha, veja bem, aí, eu particularmente, eu não vou falar que eu fico com vergonha, irmão, porque, o meu é devido ao trabalho, eu não posso ir devido ao meu trabalho, né, mas, no dia que eu não estiver trabalhando, se eu não for, que pode dizer, ah, é cansativo, irmão, está com quantos anos, irmão, que o senhor pode falar para a sua idade? Eu tenho setenta e cinco anos, setenta e cinco anos, vinte e seis anos, vinte e seis anos, ou vinte e nove anos, que você está ali, nesse trabalho? Ali, há vinte e nove anos, vinte e nove anos, está lá. O pastor Jorge fundou, sim, mas o senhor está lá com esse coelho, ali, nas terças-feiras, tem quantos anos? As terças-feiras, é desde o, da fundação mesmo, que eu fui o primeiro pastor lá. Pois é, veja bem, vinte e nove anos, o irmão, desde oitenta e nove, vinte e nove anos, o irmão está lá, toda terça-feira, você podia fazer esse focinho, vai lá buscar a sua bênção, vai lá buscar algo da parte de Deus. Não estou dizendo que Deus vai te entregar, não, porque Deus não é de recado, assim, né, mas se Deus tiver algo para você, vai lá buscar terça-feira, todas as terça-feiras, o irmão está lá orando, os pastores estão ali intercedendo por sua vida, sabe, é algo, né, irmão, que a gente fala de graça, né, irmão, é, é, de graça dar, receber o de graça dar, entregando aquilo que Deus entrega nas nossas mãos, nas mãos dos pastores, desses homens de Deus, vai lá buscar, passar o endereço, né, pastor, ele aí fica, é o Monte da Guariroba, fica atrás da estação, fica da SEB, e atrás da academia, da antiga academia da Polícia Civil, aqui na Via Estádio, Via Estádio, entendeu, é sem erro, no sentido do estádio, cheio de exame, quem vem da Celândia, Taguatinga, ou quem vem da Taguatinga, sentido Celândia, Pessu, está ali do seu lado esquerdo, né, ali vai ter uma subestação, uma subestação, uma estrada de terra, que passa ao lado, e essa estrada vai, vai estar aí lá. Vai estar lá no monte. Agora, pastor Marcelo, eu queria lembrar, porque às vezes a pessoa vai imaginando que, vai encontrar aquela multidão, mas entretanto, encontrar Deus, você vai encontrar. É, agora, vai buscar. Vai encontrar mesmo, vai encontrar mesmo. O principal está lá. Agora, agora, depois que o pastor Jorge partiu, muitos deixaram de frequentar, mas a gente fica ali, ora, cumpre o horário, porque nós estamos intercedendo. E a gente faz com alegria. Pode, às vezes, não ter ninguém lá, a gente continua lá, está entendendo? Mas, na verdade, tem tido um número razoável também, né? É, bom, o importante é, como a gente fala, o importante é que o Senhor, Deus está lá. ouvindo as vossas orações, as orações dos irmãos, dos intercessores que ali estão, e abençoando, né? Porque se hoje eu estou com saúde, ali na Selândia, protegido o meu lar, é a oração dos irmãos, né? Que, às vezes, a gente pensa que tudo, olha, tudo tem um limite na terra, que tem um limite. É verdade. Né? Uma distância, uma certa distância para alcançar, a oração, ela não tem limite. Não tem limite. E você vai te acompanhar o resto da vida. Enquanto você tiver vida, enquanto você estiver na terra, aquele que intercedeu por você, Deus vai honrar a palavra do intercessor. Né? Deus vai honrar. Deus honra aquele que busca. Deus honra aquele que tem o coração íntegro, que busca com sinceridade, pedindo pelo irmão, pedindo por uma família, pedindo pela cidade, pelo Estado, pelo nosso presidente, pelos nossos governantes, né? Agora, isso nós oramos bastante, irmão. Nós oramos pelo Brasil, não estamos fazendo nada de mais, né? A palavra de Deus diz que, bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor. É claro que a preocupação de Deus com todas as nações, mas aquele que o buscar, Deus poderá fazer algo muito maravilhoso. A gente ora pelo estrangeiro que mora no Brasil, né? A gente apresenta os diversos partidos, não fazemos acepção de pessoas. Agora, é claro que nós, a gente não, a gente tem que falar, é que tem que buscar, é a Deus, né? É verdade. Conhecer é a Deus, negar a Deus, a pessoa está negando a si mesmo, né? É verdade. Por exemplo, agora, essa maravilha das eleições que houve, um país de extensão territorial como o nosso, e uma habitação tão numerosa, a paz que aconteceu, não é? Verdade. A paz que... Então, isso é a mão de Deus, não é verdade? É claro, agora, por exemplo, eu, por exemplo, não faço acepção, tenho minhas, tenho minhas, minhas preferências, né? As escolhas, né? Minha escolha, por exemplo, diz que o Senhor é o Deus do exército, Deus dos exércitos. Às vezes, as pessoas falam a mim um pouco cristão, qual é o seu time, né? Eu falo que o meu time é Jesus Cristo, que morreu na cruz, perdão, dos pecados, e o Senhor dos exércitos, porque diz que Deus é o Senhor dos exércitos. É verdade. De forma que a gente ali, naquele trabalho, hoje, com a passagem do pastor João Jorge, agora nas hostes celestiais, muita gente mesmo, deixou de ir, mas o trabalho continua, tem uns irmãos que ajudam a entregar a revelação, né? E é uma bênção. Foi bom o nosso querido pastor convidar, né? Mas se desculpa, eu estou lembrando assim, porque às vezes as pessoas estão frustradas, né? Não, mas tem que lembrar. Tem que lembrar, tem que lembrar. Mas, na verdade, Deus está naquele lugar. Deus permanece, né? Nosso pastor foi, mas Deus permanece lá, né? E a gente tem que ir buscar, né? Amém. Pastor Marcelo, vamos ler as mensagens agora dos nossos queridos irmãos que estão acompanhando. Vamos lá. Pode ir, pode ir assistindo a nós aqui. Airon Abreu, Elizabeth Carvalho, diz assim, ô Glória, Deus seja louvado. Amém, irmã Elizabeth. É, professora Elizabeth. Elizabeth Carvalho fala, o nosso querido amigo e pastor Silvério, a irmã Viviane, a querida esposa do nosso pastor Marcelo, que está nos acompanhando. Amém. Gabriel Pereira, o nosso irmão Joab Rodrigues, Rodrigues também, a nossa irmã Cátia, está desejando um feliz 2019 para todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém, irmã Cátia. Feliz 2019 para a senhora também, irmã Cátia. Deus abençoe. Amém. Pastor Marcelo. E as pessoas que nos acompanham, sempre mandando um recadinho para nós. Nós temos orado por você. Irmã Cátia tem um programa maravilhoso aqui também, Mulher em Foco, né? Que bom. Ela vai convidar as irmãs para dar uma palavra também, ano que vem, se Deus quiser, né, irmã Cátia? É, só comentar aqui. E vocês que estão nos acompanhando, se tiver, se vocês quiserem uma oração especial, manda aqui nos comentários, que a gente no final vai estar pedindo para o pastor Silveira estar orando para todos, tá? Aquele que tiver aquele pedido especial, pode mandar, que a gente vai ter o maior prazer de pedir para o pastor Silveira estar orando para vocês. Amém. Nós estaremos aqui, né? Fazendo um trio de Deus que ele que... Amém. Quero também aqui, nós vamos orar hoje também pela nossa irmã Thelma, né? Nossa irmã Thelma está passando pelo quarto câncer, irmão. Ela já participou aqui do programa da nossa irmã Cátia, né? E até deixei um pedido em aberto aqueles irmãos que puderem ajudar financeiramente a nossa irmã. Sabe que o nosso programa não pede dinheiro, nós nunca pedimos dinheiro, mas essa irmã precisa, sabe, de uma ajuda sua, de uma ajuda financeira. Os irmãos que puderem ajudar, entrem em contato com a Cátia, né? Vocês vão ver o link da Cátia no webestação web 26, né? Irmã Thelma. Realmente, eu até fiquei de fazer uma visita para a irmã Thelma. Irmã Thelma, vamos ver se amanhã ou depois, ou hoje mesmo, se sobrar um tempinho, chamar o pastor Silveira, nós vamos na sua casa orar por você, orar por sua casa, tá? E Deus vai te abençoar, irmão. Eu não sei o que Deus tem para você, né? Mas eu sei que você permaneça firme, que o melhor Deus tem, irmão. A Bíblia diz que quer vivemos, quer morremos, estamos no Senhor. Amém? Então, o melhor Deus tem para você. Porque às vezes, né, irmão, a gente passa por essa... Eu sei bem quando se fala assim. Eu nunca fui acometido dessa doença, mas eu trabalhei no hospital do câncer, eu perdi minha mãe por câncer, perdemos uma tia também por câncer, e eu trabalhei ali, eu vi pessoas, não uma, duas, ou três, ou quatro, vi milhares de pessoas serem curadas, né? De cânceres terminais, eu vi pessoas serem curadas. E vi o Senhor recolher também as filhas que ele quis. Então, dependendo da situação, viu, irmão Thelma? É o Deus ter o melhor para você, meu irmão. Creia, permaneça firme, nos crenças do Senhor, estaremos orando, o pastor Silveiro vai decidir por sua vida também, né? E não só, irmão Thelma, são milhares de pessoas que passam por essas aflições, por essa dificuldade. Hoje estaremos orando por você, o pastor Silveiro estará orando por você. Eu não sei, também pode ser uma dor de garganta, pode ser uma dor de cabeça, pode ser um problema de vista, pode ser um problema no dente. Porque quem opera é Deus, né? Pode ser uma unha encravada. O mesmo Deus que cura o câncer, vai curar a unha encravada. É esse Deus maravilhoso aqui, o Senhor dos senhores. É esse Deus que nós apregoamos, é esse que nós temos o prazer de todos os dias acordar e falar, Senhor, obrigado por mais esse dia. É esse Deus que nos torna, essa pessoa que somos. Não somos bons, não. Não somos pessoas boas, não somos pessoas maravilhosas, não. Somos pessoas que buscam, todos os dias, algo da parte de Deus. Oh, graças a Deus. E assim, como eu falo, quando eu falo com o irmão Silveira, ele fala assim, emociona? Em 2 Reis, capítulo 4, diz que aquela mulher via o homem de Deus passar, irmão, e ele era reconhecido pelo andar. Que coisa, né? Olha, veja que aquele lá é o homem de Deus. E quando eu cheguei na igreja, eu olhava o irmão Silveira e falava, veja que aquele é o homem de Deus. É o homem de Deus, é reconhecido, irmão. Independente, a Bíblia dizia, outra vez verás a diferença do que serve e do que serve a Deus. Então, irmão, eu vou falar uma coisa para você aqui, particular só para você. Se você tem andado, e você é um homem da casa do Senhor, um servo de Deus, uma serva de Deus, e as pessoas não te conhecem, está tendo algum problema, não está, irmão? Se as pessoas, será que você é cristã, irmão? Será que você é crente? Eu mesmo, onde eu estou, a pessoa fala, você é crente, né, irmão? Graças a Deus. Minha esposa fala, ela trabalha, vem cá, irmão, você é crente, graças a Deus. As pessoas reconhecem isso. Isso, irmão, nos deixa felizes. Quando a pessoa olha para você, fala, você é um servo de Deus, me deixa feliz. Independente do que ela, se ela vai falar para me criticar, ou se ela vai falar para me elogiar. Se é para me elogiar, já tenho logo o costume de dizer, os méritos são de Deus. Mas, nos orgulha de sabermos que somos reconhecidos pelo nosso pai, é ou não é, irmão? É verdade. Agora, a glória é dele mesmo, né? Porque nenhum de nós se basta, eu não me basta, entendeu? Eu me perdoe. Agora, eu quero só mandar um... Porque, às vezes, o pessoal manda um adeusinho. Pode mandar um alô, quem? Pode mandar um alô, um abraço. Eu fiquei... A paz do Senhor. A paz do Senhor. ...entusiasmado da pastora, ela é Elisabeth. Elisabeth. Ela é pastora também, né? É. E é proprietária lá de onde eu moro, né? Ah, ela está acompanhando. Ela é de Guiná, Céder. Está acompanhando. Pastor Elisabeth. Pastor Elisabeth. Um abraço, pastor Elisabeth. Deus abençoe. Abençoe a Dora, abençoe o Dito, abençoe a Ivanilda. E nós vamos fazer o convite, e nós vamos trazer a senhora aqui também, viu? Abençoe aí o nosso vizinho lá, que é botoqueiro, né? Que trabalha no posto da Petrobras, né? Isso. Graças a Deus. E nós vamos trazer, fazer o convite, já fica o convite aberto. Na hora que sua irmã quiser vir aqui e falar do Ministério da irmã, fique à vontade, viu, minha irmã? Nós vamos trazer o nosso... Vamos fazer o convite pra ela. Vamos fazer o convite... Muito bem. Pra estar conosco aqui o ano que vem, né? E o Senhor vai ficar maravilhado. Me perdoa até o... O Senhor vai ficar... Me perdoa por já colocar a senhora nesse compromisso, né? Justo. Às vezes a irmã nem quer vir. Já tá desse jeito. Não, mas ela é muito educada. E o bom assim é que não tem pra onde correr, viu, pastor Silveira? Se a gente já faz o convite assim, aprendi com a pastora Ramos, né? Ela fala, já vamos fazer o convite aqui no público, que a pessoa já não tem como dizer não, né? Então é desse jeito. Irmãos, esse programa aqui é um programa aberto a todas as igrejas. Esse programa é um programa aberto para o povo de Deus. Falar de Deus. Porque tem coisa melhor do que falar de Deus? Eu tenho o costume de falar assim, sabe, pastor Silveira? Muito bem. Vamos fofocar um pouco de Deus? É, porque as pessoas perdem tempo para não ver tanta coisa, né, irmão? Tem certas palavras que a gente tem que segurar. É, mas é assim. Se é para a gente falar dos outros, vamos falar de Deus, né? Vamos falar, rapaz, já viu o que Deus fez na minha vida? Rapaz, o que Deus fez na vida? É isso que a gente tem. Vamos fofocar de Deus. Se é para fofocar? Não, é porque o fofocar, geralmente, é algo que eu não presta, né? É, mas nós temos que falar... Fofocar é espalhar, né? Eu sei. Divulgar da forma mais carinhosa. Conversar, né? Conversar. Vamos falar, se é falar, quer falar, vamos falar de Deus. Então, é isso aí. Esse programa é isso, para nós falarmos de Deus. Para você saber que você tem um Deus que zela, que cuida de você, né? Irmão, nós não sabemos o que horas são agora, irmão. Para nós... Estamos quase partindo para o final do programa, irmão. Eu vou dizer 89. Só até as 15 horas. E nós vamos separar esse momento agora para a oração. Ficou só uma hora já. É, fica tão rápido, né? Falar de Deus, né? É tão maravilhoso. Deus abençoe cada um dos milhares que te ouvem, irmão. Isso, nós ainda vamos... E não tem como não abençoar. O senhor ainda vai orar por esse povo todinho, irmão. Mas já falta um minuto. Hoje? Não, mas... Ainda vai dar tempo, senhor? Orar por essas pessoas. Nesse momento, eu quero te convidar, você que pode, você curva a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus. Você, que às vezes está no volante do seu carro, não pode fechar os olhos, claro, não deve também. Mas você, eleve o seu pensamento a Deus, né? Nosso pastor vai ter aqui um momento para ele ficar à vontade, falar uma palavra, uma parte de Deus. E orar por sua vida, orar pelo seu ministério. Se você se encontra numa dificuldade, nós não sabemos, o pastor Silveiro vai estar orando por você. Você que ainda não aceitou esse Jesus maravilhoso, é o momento agora de você confessar o Senhor como o seu único e suficiente Salvador. É o momento de você falar, olha, procurar uma igreja próxima da sua casa, e falar, eu vi o programa, eu quero aceitar o Jesus com os pastores que os irmãos estavam falando lá. eu quero aceitar esse Jesus, e você abraçar esse Jesus que te procura, abraçar esse Senhor que se preocupa com você e com sua vida. Estamos chegando no fim do ano, quero desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo, que Deus permaneça você abençoado, como tem sido até hoje. E, de hoje em diante, foi o que eu falei e prometi para você, sua vida vai ser diferente, porque Deus tem algo especial para você no dia de hoje. Talvez, vá lá, irmão, mas e ontem? Ontem também ele tinha, mas ontem passou. Hoje é a nova oportunidade que Deus te dá. Aceite esse Senhor na tua vida. Essas são as minhas considerações finais, logo após estarei passando com o nosso irmão Johnny, e logo após o nosso irmão Johnny, nosso pastor Silvério, fazendo as suas considerações e orando por sua vida. Então, desejo a você um feliz e um próspero ano novo. Estamos aqui congregando na Igreja do Monte, que fica aqui na Via Leste, Celândia Leste aqui, na Via do B-House, próximo ao supermercado Guarapari. São pontos de referência. Quase em frente. Ali é quem? O senhor sabe o endereço de lá, irmão? É... 6 barra 8. É, é quem é 6 barra 8 da Guariroba. Bem na esquina está lá a Igreja do Monte. Faça-se presente conosco ali. E, com mais uma vez, quero te dizer, terça-feira o pastor Silvério está no Monte, que fica na Via Estadio, atrás da antiga Academia de Polícia, atrás ali da subestação da SEB. Então, lá atrás tem o Monte, a Estradinha. Os irmãos são bem conhecidos lá. Procure, vá lá buscar a Deus junto, adorar a Deus junto com o nosso pastor. Vai lá receber algo da parte de Deus. E que Deus te abençoe. Lembrando você, você é muito especial para o Senhor. Um abraço. Que Deus te abençoe. Irmão, Johnny. Amém. Eu quero desejar um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, a todos os nossos amigos que nos acompanham, que têm nos prestigiado. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Que o ano que vem, que nós possamos, só peço uma coisa, que nós possamos se dedicar mais à obra de Deus, ser mais fiel a Deus. Que Deus venha nos fortalecer cada dia para nós fazermos a obra dEle. Que Deus abençoe vocês e um feliz 2019. Amém. Pastor Silvério, pode ficar à vontade. Eu uso lente, sabe, irmãos? E graças a Deus, as pessoas às vezes falam assim, oh, o senhor com essa idade toda ainda lê, mas acontece que às vezes fala alguma coisa, então eu já coloquei o óculos que eu uso, né? E quero dizer que você aí mesmo que está ouvindo, se você sentir esse desejo, é o Espírito Santo, de receber Jesus como seu Salvador, você faz o voto, você fala, eu recebo Jesus como meu Salvador, para perdão dos meus pecados e salvação da minha alma. Aleluia, é verdade. E você vai numa igreja que prega Jesus aí próximo de você, e fala lá com o pastor, ou então nos visita, como o nosso querido pastor Marcelo está lembrando, né? Eu quero ler essa passagem aqui, está em 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com o voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor, porque, portanto, consolai-vos uns aos outros. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. O apóstolo Paulo usa aqui, meu Pai querido e poderoso, a palavra dos que dormem, mas, na verdade, meu Pai querido e poderoso, diz a palavra de Deus, Senhor, que nós vamos para o... Oh, meu Deus! Lázaro, ele assistia à frente à casa de um rico, porque não tinha o que comer, e ali diz que ele comia do que sobrava, né? Mas não é que nós, porque sofremos, é que vamos para Deus, não. Na verdade, precisamos buscar o Senhor, né? Mas, entretanto, às vezes, as vidas dos que têm mais dificuldade, lhes faculta deles buscarem a Deus, né? Outros, com as suas riquezas, às vezes esquecem, não é que Deus não quer os ricos, mas diz que Lázaro foi para o seio de Abraão. Inclusive, teve um momento que ele falava assim, Pai Abraão, deixa eu ir ter com meus irmãos, tenho cinco irmãos, e para que eles não venham para cá. Abraão falou assim, lá tem a lei e os profetas, que os ouçam. Eu e você, quantas igrejas que existem aí, pregando o Evangelho. Se você quiser receber Jesus agora, entregar a sua vida, se visita uma dessas igrejas aí, pede a Deus para te mostrar. Ou então, o pastor Marcelo sempre dá endereços aqui, não é que as pessoas pedem, né? Você faça isso. Eu vou orar nesse momento. Meu Deus, Tu és maravilhoso. A obra é Tua, nenhum de nós se basta, mas diz a Tua palavra, que é aquele que invocar o Teu nome, Senhor. Ô Pai querido, Tu ouvirás. Essa pessoa, Tu a conheces melhor que ela mesma, Senhor. Opera esta obra a favor da sua vida, liberta nesse momento do julgo que lhe esteja, por quaisquer motivos, meu Pai, porque Tu podes libertar. Tu és o Senhor, não há outro. Toma em Tuas mãos, resolve esse assunto, meu Senhor, que essa pessoa saiba que já foi dado ordem para ela, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu abençoo o Senhor Pastor Carlos, que conosco ali faz esse trabalho do monte. O Pastor Edmilson, também ali de Águas Lindas, que ele faz esse trabalho também ali no monte, conosco e o irmão Tomé, Senhor, para a glória do Teu nome. E antes de tudo, Senhor, acima de tudo, entregamos a nossa presidente, Maria Ramos da Mata. Pai, Tu és o Senhor. Tu é que escolheste essa pessoa que está assistindo este programa. Não foi vão e nem, Pai querido poderoso, seja à vontade, mas Tu é que a trouxeste para que assistisse. É assim, meu Pai, a obra é Tua. Opera a obra. Não tem obra grande, nem obra pequena. É a obra, Senhor, que Tu fazes no coração daquele que crê. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meu Deus, e o Brasil é Teu. Abençoa o nosso Brasil. Toma em Tuas mãos, meu Pai querido, esta terra tão abençoada. Toma em Tuas mãos este povo, o estrangeiro que habita conosco, para a glória do Teu santo nome. Pai, o Brasil é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma os partidos políticos, os que não creem. Nós apresentamos a Ti, Senhor. Mas, Pai querido, fizeste a obra em nossa vida. Faz a obra nesses corações que estão nos ouvindo nesse instante ou recebendo pela nossa intercessão. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Obrigado, Pai. Amém. Que Deus te abençoe. E até Jandil.